Ah, conseguiu alguém do Rio de Janeiro, alguma academia lá de Goiás, topou também, pronto, já virou campeonato brasileiro, né? Aí saía o pau lá e saía quem era o campeão, né? E nisso eu fui bicampeão paulista e vice-brasileiro, mas nesse formato, né? Entendi, nós estamos falando de quando? Década de 90? É, década de 90. E esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? O satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né? Mas satanista, olha só, satanista, é... A religião satanista que eu, que pelo menos eu vi por aí as pessoas falando e que eu li na internet algumas coisas sobre e tal, tem muito mais a ver com culto a si mesmo do que culto a satã. Não estamos falando da mesma coisa então, né? Não. Esse satanismo que tu tá falando aí é um bagulho mais do mal mesmo. Do mal mesmo, do mal mesmo. É, que tem três forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizada pelo diabo, satanás, né? E tudo mais. Tem a maldade, né? Que é a maldade humana. Curialdade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem na força majoritária que é a força do bem representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E se acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar pra ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo talarido. Ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma bíblia, a bíblia satânica, né? A satanic Bible, né? Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né? Que tá o fugitivo, né? O Lázaro que diz, acho que ele é satanista, né? Então, ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pif, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né? O tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria pra você ficar invisível. Então, você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, porque o cara é psicopata, é louco, né? Ele vê, ele acredita que ele tá invisível, né? Então, ele fica mais ousado, né? Então, aquelas paradas ali, assim, porque quando eu era... Eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulhos aqui assim. É, capa preta, capa de prata, assim, 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 não. Isso aí é tudo caô, papo de... É tudo caô, imagina. Tem o clavículo de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né? Que podemos dizer, assim, de bruxaria, mais próximo, né? Mas, assim, é o verniz, mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Não. Eliphas Levi. Eliphas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? Então, é... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo tá com os caras. Tá com os caras. O que acontece? Na Alta Magia, você tem livros secretos ali, né? Então, você não vai divulgar o segredo pra todo mundo. O diabo não é burro, né? Então, ele não vai colocar numa livraria pra vender um livro de Alta Magia que ensina a fazer feitiço de verdade. E que tipo de feitiço? Ah, depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você é chamado pra fazer parte. Por que que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então, eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então, eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Pra poder selecionar uma pessoa, né? Então, eles vêm que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial pra se desenvolver na Alta Magia. É claro, se aquela pessoa não se desenvolve, né? Ele vai ser descartado, né? Você tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí, um pouquinho. E aí, se eles vêm que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora. Mas quem tem potencial vai pra frente. E aí, você vai tendo toda uma lavagem cerebral, até um dia que você faz, entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado. Eu vim de uma família muito destruída. Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebia, assim, um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio, assim, não. Eu era, realmente, pô, você é um maluqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E já tinha o maior preconceito, né? Então, meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do diabo? Eu tinha metal, era metaleiro. Mas eu era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do diabo? Não, não. Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que foi muito do contexto da letra, né? O metal espadinha é mais divino, né? É, mais do bem. Eu gosto de anjos, tem até várias músicas sobre anjos. É, e tal. Mas eu tinha aqueles broxinhos, né? Só que fazia com durepox, né? Que era bem baratinho, né? Caralho. Era bem pobre mesmo, né? E que idade você se iniciou? Você começou no primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse convite? Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar ocultismo. Isso já estava dentro de mim. Curtia o ocultismo. Então, eu ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas o ocultismo, o bagulho de bruxaria ou só, sei lá, aliens? Essas palavras? Não, 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 não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né? Que eu pudesse ter dentro dos livros que eram comercializados, eu procurava ler. E para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava. O culto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda. Que você não descobriu. Então, você quer conhecer, né? Então, eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc e tal. E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente. Que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satan lá nos Estados Unidos. Na época, era carta, tá? Não era e-mail. Carta mesmo. Carta mesmo. E para descobrir o endereço, eu tive que lá no consulado dos Estados Unidos pesquisar na biblioteca deles em microficha, né? Veio a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá. Mandei uma carta. Aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, ah, você paga 100 dólares e você ganha uma carteirinha de satanista. Falei, pô, grande porcaria, né? Ah, eu faço aqui uma carteirinha. É, você pega essa carteirinha, né, meu? Porra. É um negócio esquisito, né? Não gostei. E aí falei, pô, ainda me cobra dinheiro? Quero ficar... Eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega e me cobra dinheiro. Ah, tem um esqueminha aí, né? É, falei, tem que pagar? Falei, não, esse diabo está jogando muito sujo já, né? O diabo está muito capitalista. É, está capitalista, né? Se eu for para dar dinheiro, eu vou na igreja. É, pois é. Salve, salve o pessoal da igreja. No final das contas, parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas, chega a mesma coisa? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui. Depois eu volto nessa aí. Uma instância aí. O que que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. É, quer ser aceito. Aí, o que que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade, mas lota a igreja. Você falou, o culto da prosperidade lotou a igreja. Então, eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio, né? E pertencimento. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja, num ponto de ela vibrar na mesma frequência que...